O que você queria ser Sei o segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Falar mais na bota e um anel de sapata Tudo o que você queria ser Sei o segredo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse tudo Tudo o que você podia ser Você não quer ninguém E não se lembra mais de mim Você nãoivo